Fala galera, estou aqui com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai reagir ao corromo Routi Itz comendo a maior pizza de Goiânia, mano, vocês já imaginaram isso? Não. Então, antes do vídeo já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, utilize meu cupom VINIFIT que vai tá passando aqui na tela, os produtos da Body já são baratos e com meu cupom de desconto você vai pagar mais barato ainda a preço de custo praticamente. Então é isso, roda a vinheta e bora pro vídeo. É isso, mais uma vez em Goiânia e pra variar, olha toda a galera que veio, obrigado galera, tamo junto. Cada vez que eu venho pra cá eu me enrolo mais, olha o tamanho dessa pizza. Mas tá com cheiro delicioso, temos aqui a maior pizza de Goiânia. Estou no sabor Itália e eles tem uma pizza de 80cm, que eles fazem de vários sabores aqui que tem na casa. Aqui tem uma, vocês não conseguem ver muito bem que eu tô no palco, mas aqui tem mussarela, marguerita, frango catupiry e calabresa. Quatro sabores, exatamente. Vocês não conhecem o sabor Itália aqui em Goiânia, venham conhecer aqui o sabor Itália, eles tem essa pizza gigante, vários sabores aqui no cardápio pra vocês e com o butzão vai tentar hoje aqui comer essa pizza que ninguém nunca comeu sozinho, né? Já comeram metade ou alguma coisa assim? Nada, nem tomou mesmo, talvez seja o primeiro. É pra 15 pessoas. Então tá, é isso. Goiânia, obrigado, vamos pra esse desafio. Mas antes, você no caso do canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram. Vocês cortem 50 pedaços? 50 pedaços da pizza que eu tenho. Deixa o joinha comer, bom apetite, viu? Então conta comigo, galera. 3, 2, 1, 4. Prokutuk Fu. A pizzaria sabor Itália em Goiânia tem essa pizza gigante há anos, tanto que é chamada da casa da pizza gigante. E vários famosos já foram lá e tiraram fotos com a pizza. Mas agora era o dia do impossível acontecer, não é mesmo? Ah, desculpa, estou vendo muitos vídeos do Rodrigo Góes. Primeiro, os 25% da pizza era só felicidade. Tava morrendo de fome, era de mussarela e a quantidade de queijo era absurda. A borda era recheada, que facilitava por ser mais macia, mas também deixava a pizza mais pesada. Fazia tempo que não fazia um desafio com mais de 5 quilos e eu, sinceramente, achei que a pizza seria menor. Praticamente um quilo e meio em pouco mais de 3 minutos. Três minutos, um quarto da pizza já foi. Agora frango e catupiry. Vocês vão ver que a cada sabor, minha cara vai mudando e eu vou falando um pouquinho menos. É normal. Fui naquele ritmo, dando pequenos goles de água para economizar espaço e partir para o próximo sabor da pizza. Frango com catupiry. Eu pedi esse sabor por ser um sabor clássico, mas normalmente eu não peço porque dificulta. Sempre tem muito frango e muito catupiry. Normalmente é um dos sabores mais pesados que tem. Mas ainda estava dando para aproveitar bem a pizza. A primeira metade foi fácil. Falo de novo aqui, a bordinha de catupiry estava sensacional. Eu me amarro. E eu lembro quando a gente estava gravando lá nos Estados Unidos eu não achei nenhuma pizza com borda recheada. Que vida triste. Galera, 11 minutos já foi metade. Ok, chegando na metade da pizza, agora o negócio ia ficar difícil. E eu notei que meu ritmo diminuiu muito e eu estava começando a sentir que o estômago estava carregado. Quase 3 quilos de pizza e ainda tinha metade pela frente. Separar a pizza e juntar os pedaços duplos fazia parte da estratégia. Mentalmente parecia que a pizza ficava menor. Galera, 15 minutos de desafio e a barriga já estava estufada. Nesse terceiro sabor eu notei que eu estava realmente encrencado. Foi bem mais demorado do que eu pensei e eu já estava olhando para o último sabor que era a calabresa. O mais difícil de todos. E eu escolhi calabresa em homenagem ao Casimiro. Ele sempre diz que calabresa nunca pode faltar. Então tá aí. Eu olhei para a calabresa e pensava não vai rolar. Mas vamos seguir aqui focado no que precisa ser feito. Um pedaço de cada vez. O suor escorria. Corbute estava exausto. Corbute! 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 Galera, 21 minutos e meio. Falta um sabor só. A calabresa agora. Três quartos da pizza já foi. Último sabor e realmente aquele gosto forte de calabresa e cebola que só não estava delicioso porque eu já tinha comido mais de 4 quilos de pizza. Ah, e eu queria mandar um salve para a galera de Goiânia. Obrigado por irem assistir o desafio. Vocês são incríveis. Depois eu ainda fiquei um tempão tirando foto com todo mundo. Agora eu vou ficando por aqui. Confira o resto desse desafio brutal e a gente se vê no próximo. Valeu! Tchau, tchau. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atenção senhores e senhores, está acabando a pizza do homem, o homem está comendo tudo! Gente, o homem é vela, está faltando só umas bigalhas! Pensei galera, que eu tinha um pedaço! O dinheiro de amor! O dinheiro de amor! 36 minutos em 46 segundos! Eu não consigo falar muito agora não! Obrigado aí galera! É isso aí, obrigado aí Sabor Itália, está na descrição do vídeo aqui em Goiânia, vem conferir! E a gente se vê no próximo desafio, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixe o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Rapaziada, o Corbucci é brutalidade pura! O cara comeu aquela pizza gigante que dá para servir 15 pessoas, 50 pedaços... O cara é bravo demais mesmo! Um homem! Uma máquina! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixe o like, utilize meu cupom VINIFIT nas suas compras E é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react! Tchau!